Estamos aqui com Gui Foguetinho, o vencedor dessa etapa, melhor volta, podemos dizer que é um fim de semana perfeito. É, foi um pouco difícil nos treinos em Super Pôlei, a Super Pôlei começou a chover do nada, nunca tinha andado do CBR na chuva, então tive que me adaptar com a moto e tudo. Larguei de segundo, mas sabia que as chances eram muitas e agora estamos aqui no primeiro lugar e foi um final de semana muito bom. Teve uma disputa bastante intensa com o Pedro Bala logo no início, mas depois você conseguiu se distanciar à frente. É, teve uma disputa muito difícil ali, sabia que a gente ia ter que ficar junto na briga, os planos não eram esses, mas eu sabia já que ele era um piloto muito rápido e ia estar ali brigando comigo, mas saímos com a vitória, isso que importa. E só para terminar, qual o fator que você hoje elenca como determinante para essa vitória? O apoio da equipe? Ah, eu acho que foi família, equipe, a junção toda para fazer tudo e dar certo e eu estar aqui. Maravilha, então esse aqui é o vencedor da corrida, Gui Foguetinho. Estamos aqui com o Christian Kik, primeiro colocado da Master, segundo da Proi, segundo colocado geral. Cara, corrida praticamente perfeita. queria falar qual o fator foi determinante para essa corrida de hoje sair tão bem sucedida. Ah, hoje foi uma corrida realmente perfeita, eu estava me sentindo muito bem, o equipamento estava muito acertado, os treinos foram todos perfeitos. Teve aquela chuva que atrapalhou um pouco? Eu entrei e perdi uma posição na largada porque eu estava para largar em terceiro, aí na chuva eu passei para largar em quarto, mas mesmo assim consegui recuperar e foi uma corrida ótima e quero agradecer meus patrocinadores H7 e equipe Quick Motors. Maravilha, então, esse aqui é Christian Kik com vocês, rapaziada. Estamos aqui com o Lucas Bessa, P3, na categoria Pro. Cara, que corrida difícil, corrida disputada, eu queria que você falasse o que significa essa conquista para você, essa posição na corrida de hoje. Cara, eu estou feliz com a posição, infelizmente o meu câmbio deu problema, não entrava a quinta marcha, então eu perdi ritmo, descolei da galera que estava na frente, mas o negócio é pontuar, o campeonato não se faz só de vitórias. Agradecer aqui os meus patrocinadores, a Unvox, a C3 Engenharia, essa galera que está comigo, a minha família que está em casa, estamos juntos sempre, galera, vamos sempre na torcida e vamos para a próxima. Acredito que você falou que tem um problema no câmbio na quinta marcha, qual foi a estratégia a partir daí para conseguir ainda assim uma boa colocação na corrida? Eu só tentei sobreviver, sobreviver, me manter um pouco distante de quem estava atrás para conseguir manter a posição, foi um pouco difícil, porque querendo ou não você perde ritmo, perde tempo, mas deu tudo certo, vamos para a próxima. Maravilha então, obrigado gente. Obrigado turma. Estamos aqui com o Kleber Araújo, segundo colocado na light, quinto na colocação geral, queria que você fizesse uma análise do seu desempenho individual na corrida de hoje, e já pegando um gancho na próxima pergunta, qual é a expectativa agora para as próximas temporadas? Tudo bem, bem? Tranquilo? Então, ontem no treino eu não estava conseguindo abaixar meu tempo de 1,5,3, então eu estava muito preocupado com isso, mas na Super Pole foi na chuva, então eu consegui largar em sexto e agora baixei tempo na corrida, consegui ainda buscar o Juninho Moreira, o pessoal sei que acho que todo mundo está com falha na moto, desde onde também a minha moto kick shift estava falhando, entrando, descendo marcha, mas consegui ter um bom resultado. E agora a primeira, desde Londrina que eu caí com essa moto, desde Londrina é a primeira vez que eu estou andando com ela, então até os ajustes, a pintura nova, e vamos agora para a próxima buscar um resultado melhor. Você falou que desde a queda de Londrina é a primeira vez que você anda com ela, teve algum receio, algum ressentimento ou 100% tranquilo? No seco tranquilo, mas na chuva sim, dá mesmo. Na chuva você fica com aquele receio de caído de novo, né? É, lógico. Vai ser mais confortável. Cara, obrigado, até a próxima. Obrigado. Tamo junto, viu? Valeu. Estamos aqui com o Ayres Filho, segundo na Master e quinto na Pro. Cara, que resultado incrível. Eu queria que você fizesse uma análise individual do seu desempenho nessa corrida de hoje. Henrico, fenomenal! Está até com champanhe aqui na mão, coisa tinta. Na verdade, repetiu o resultado, acho, da etapa passada. P5 na Pro. De novo, não sei o que aconteceu. Alguém quebrou, caiu. Tomara que não tenha acontecido nada para ter chegado na Pro em quinto. Mas estava um pouco mais atrás e na Master vem brigando pelo segundo colocado. O Quick está um pouco à frente da gente. A gente vem chegando, já encurtou o tempo. Eu cansei muito na primeira, cansei menos nessa, mas ainda estou cansado. Mas acho que assim, o resultado individual é excepcional. De novo, eu com 57 anos, vindo para frente, conseguindo só treinar mais fisicamente. Henricão, ó fogo. Para não falar outra coisa. Cara, 57 anos, competindo no mais alto nível da moto velocidade aqui do Brasil. Pretende continuar, sem tempo para parar. Não, vamos até a hora que o Superbike falar assim, está proibido o velho correr. Aí eu saio. Maravilha, então. Mas se não, é isso aí. Obrigado, valeu, até a próxima. Obrigado. Estamos aqui com o Ian Góes, terceiro colocado na Master. Queria falar um pouco dessa corrida para você. Como é que foi, como que você analisa o seu desempenho individual nessa corrida de hoje? Obrigado. Agradecer a Deus aí por ter saúde e por ter estar aqui, né? Agradecer a minha família que está presente também. A equipe Cook Race. Agradecer meus patrocinadores aí, Falcão Telecom. É, foi mais uma corrida boa. Hoje também, eu tinha um objetivo de chegar pelo menos em terceiro hoje, da Master. Acabei conseguindo o meu objetivo. Eu queria chegar em terceiro da Light também, mas acabei ficando em quarto. Mas tá bom. Conseguimos terminar a corrida. Estava sem freio já. Minha pastilha estragou, não tinha mais freio. Se impediu de dividir muitas curvas e tal. Mas tá bom, o importante é que deu certo. Conseguimos somar mais pontos para o campeonato. E vamos firme mais uma vez para a próxima etapa. E só para terminar rapidinho, qual a expectativa agora para o restante da temporada? Estamos apenas no início, segunda etapa. Muitas coisas pela frente, mais oito. Qual que é a expectativa? É isso aí, temos oito etapas. O mais importante é manter a regularidade, né? Isso é fundamental. Então, traçando sempre os objetivos de passo a passo. Terceiro hoje. Quarto, amanhã terceiro, segundo e assim por diante. para tentar ficar firme no campeonato e buscar a melhor posição possível. Perfeito. Obrigado, William. Valeu. Temos junto. Valeu.